Bom dia pessoal, hoje 20 de maio é o dia mundial das abelhas, esse bicho que muita gente tem medo por causa do ferrão e até deve se perguntar por que inventaram o dia mundial das abelhas, mas o fato é que as abelhas são super importantes e por isso que o programa mundial de alimentos da ONU me convidou para gravar esse vídeo. Primeiro é importante dizer que geralmente a gente só conhece aquela abelha amarela e preta, mas que existem mais de 20 mil espécies de abelhas no mundo, 1.200 só no Brasil, e que nem todas elas tem ferrão. No Brasil, por exemplo, a gente tem pelo menos 250 espécies de abelhas nativas sem ferrão que produzem mel. Mas mais importante que o mel é o fato de que as abelhas são os principais agentes de polinização. A polinização é uma das etapas da reprodução das plantas, é a polinização que garante a formação das sementes e frutos. Sem as abelhas não existiriam muitas espécies de plantas e vegetações naturais, mas ainda mais importante é que sem as abelhas não existiriam muitos dos nossos alimentos. Para vocês terem uma ideia, a FAO estima que um terço da alimentação humana dependa direta e indiretamente da polinização por abelhas. Café, laranja, maçã, tomate, berinjela, melão, maracujá, morango, são algumas que eu posso citar. A grande questão é que a agricultura convencional praticada hoje, baseada em monoculturas extensivas e uso intensivo de agrotóxico, está matando as abelhas e ameaçando a própria produção de alimentos. No Brasil, dados recentemente publicados pela Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos demonstram que aproximadamente 75% dos alimentos que consumimos dependem da polinização, sendo que 80% desse serviço é realizado pelas abelhas, o que representa um valor econômico de mais de 40 bilhões de reais. O Dia das Abelhas é uma ótima oportunidade para a gente pensar a forma como nos relacionamos com esses insetos, a forma como concebemos a agricultura e principalmente a origem dos nossos alimentos.